Primeiramente, eu quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade que nos foi dada neste dia pela nossa querida irmã Manuela, componente da Banda Primeiro São. Desde dia já quero agradecer a vocês pelo belíssimo trabalho de estar levando um pouco do sobrenatural de Deus para a vida daqueles que nos ouvem e nos assistem através desta rede de comunicação. Eu estou aqui, ao convite da nossa irmã Manuela, como eu já disse, para contar um pouco do meu testemunho. Falar aquilo que o Senhor tem feito a cada dia na minha vida. Eu posso me considerar o DNA do milagre. Porque o que o Senhor fez na minha vida, Ele pode fazer na sua também. Eu venho falar aqui hoje, para você, mulher. Quem sabe você tenha passado por um momento difícil e talvez se encontre perdida. Mas eu quero dizer que a nossa força, ela vem do Senhor. E é Ele que nos mantém de pé. Então, se você tem uma impossibilidade, entregue nas mãos do Senhor, porque Ele garante a vitória. Quero dizer que aos 19 anos de idade, eu recebi uma notícia não muito agradável para a mulher. Eu descobri que eu estava com síndrome do ovário policístico e os meus ovários estavam comprometidos. Me causando a dificuldade de engravidar e, se não cuidado, a esterilidade. Aquilo para mim foi um choque, porque eu tinha sonhos e planos de casar, formar família. Enfim, dar continuidade à minha vida aparentemente feliz. Nessa época, eu não tinha conhecido o Senhor. E nos passados anos, eu fui frustrada e já não sonhava mais com isso. Vivi a minha vida desregrada. Mas em 2009, eu conheci um ser humano incrível. Uma jovem que me apresentou ao Senhor e me evangelizou de uma forma tão brilhante, que eu nunca vi antes. Ela me evangelizou dizendo, vai com Deus, Deus acompanha. Chegava dentro do escritório e dizia, você sabia que Deus é contigo? E aquilo ali me preenchendo, aquele vazio, aquela lacuna que todos que não conhecem Jesus têm. É uma necessidade de buscar algo que nós jamais iremos encontrar, se não for no Senhor Jesus. E aí, no passar do tempo, ela foi ali me evangelizando e, com isso, eu tive o verdadeiro encontro com o Senhor. E, através daquele encontro, eu vi as possibilidades do Senhor se abrindo na minha vida. Fui ao casamento dela em uma outra cidade, em um outro estado, e lá o Senhor me fez viver o sobrenatural dele. Na minha cidade, muitas pessoas sabiam que eu não podia gerar filhos, né? E minha família, todos sabiam. E aquilo, pra mim, era muito frustrante. Mas, ao chegar nessa cidade, fui ver uma promessa do Senhor se cumprindo na vida dela, que era o casamento, eu fui ser madrinha, testemunha de uma promessa do Senhor, me senti honrada. E, chegando lá, eu fui convidada por ela, depois do casamento, no outro dia, pra irmos numa igreja, onde teria uma pastora muito usada por Deus. E ali nós fomos, uma igreja de difícil acesso, né? Chega até a ser perigoso, porque era num bairro distante, numa favela. E, chegando lá, tivemos um período de oração, todo mundo ali reunido, muito gostoso. Aquele, sabe? Aquela facilidade, você sentiu o Espírito Santo de Deus falar contigo. E ali eu fechei os meus olhos e me entreguei ao Senhor, assim, de corpo, alma e coração. E, quando eu falava com Deus, eu sentia uma mão tocar a minha barriga. Eu queria abrir os meus olhos carnais, mas eu não conseguia. Mas, os meus olhos espirituais abertos, eu pude ver que, no tocar daquela mão no meu ventre, eu sentia que de mim saía algo. E ali, quando aquela oração foi terminada, eu consegui abrir os meus olhos carnais, olhei pra minha amiga e disse assim, Foi você que tocou na minha barriga? Ela disse, não. Eu falei, alguém tocou na minha barriga. E eu vi que de mim saía algo. Aí, ela disse, é amiga. Se saiu, é porque não era seu. Então, glorifica o Senhor e toma posse da vitória. E, naquele momento ali, eu tomei posse da minha vitória. Eu falei, Senhor, eu sei que tudo aquilo que não provinha de Ti, da minha vida, o Senhor tirou. E, ali, eu fui passando o culto, uma maravilha. O Senhor, naquela noite, me fez promessa ministerial. Mas, o que eu mais queria era só ser limpa. Eu queria só ser limpa, sabe? Pela graça do Senhor Jesus. E, mesmo sem merecer, o Senhor me fez promessas grandiosas naquele lugar. E, no término daquele trabalho, a pastora veio nos cumprimentar, né? Creio eu, por ter visto rostos diferentes do cotidiano. E, quando ela veio até nós, ela perguntou, vocês são daqui mesmo? E, aí, minha amiga disse, eu sou, mas ela veio pro meu casamento. Ela é da Bahia. Oh, que bom! Porque, né, fica à vontade, vem outras vezes. Eu disse assim, eu estou indo embora amanhã. Mas, foi um prazer. Quando voltar aqui, com certeza voltarei aqui. Porque, eu senti a real presença do Senhor aqui com uma facilidade incrível. E, eu queria perguntar assim, a pastora, a pastora que estava lá na frente, se a pastora não viu quem tocou na minha barriga. E, aí, naquele momento, ela começou a falar em mistério. E, olhando pra mim, ela disse, você é Ana, mulher. Mulher que clama por um filho. E, naquele momento, foi um momento, assim, de intensa emoção. Porque, eu sei que todos nós temos uma enfermidade. E, quando um vaso chega até nós e diz, olha, Deus está te curando de uma enfermidade, é muito vago. Mas, quando o Senhor usa um vaso dEle para dizer a tua enfermidade. Dizer aquilo que você sabe esclarecidamente através de um exame de um papel. E, você vê alguém dizendo assim, olha, pegou no meu ventre mais uma vez. E, disse assim, o Senhor manda dizer pra você, nesta noite, que Ele está te curando. E, aquilo que o médico disse que não pode, Deus manda dizer que pode. E, tu irás gerar um filho do teu ventre. Isso é muito forte. Você saber que existe um Deus que te esquadrinha por dentro, sabe? Então, assim, pra mim foi uma emoção. Um bebê chorando era eu, naquele momento. Onde, eu chorava sabendo que existia alguém que velava por mim. Alguém que sonhava os meus sonhos. Naquela noite, eu voltei, tomando posse da vitória. Eu voltei no outro dia pra minha cidade. E, ao chegar na cidade do Prado, o Senhor só usava vasos pra confirmar que Ele era Deus na minha vida. E, passando três anos daquela promessa, o Senhor, Ele me concede a dádiva de encontrar alguém especial. Alguém que me amava, não pelo que eu tinha ou pelo que eu poderia proporcionar. Mas, me amava porque me amava quem eu era. E, com isso, né, nós oramos. Ele me pediu pra orar. E, nesse momento, eu quero deixar uma mensagem pra você também, jovem. O quanto é importante você orar antes de qualquer relacionamento. Eu orei dois meses e vinte dias depois de orar. E o Senhor confirmando, usando vasos para confirmar. Eu orei sem toque, sem beijo, sem pegar em mão, sem nada. Só esperando ouvir a voz do Senhor. E, depois de dois meses e vinte dias de oração, o Senhor fez brotar no meu coração um sentimento de amor por essa pessoa. E, aí, Ele me pediu em namoro. Nós namoramos oito meses. E, aí, eu vejo a importância do jovem não namorar muito tempo. Primeiro, porque nós somos carne. Segundo, porque crente não pode orar muito tempo, porque tem que orar com propósito, namorar com propósito. E, aí, nós namoramos oito meses, quase nove meses. E, Ele me pediu em noivada. E, nós noivamos, ficamos noivos quatro meses. E, nós casamos para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus. Então, fica a dica pra você, jovem. Não namore muito tempo. Tenha um tempo, sabe, preparado pro Senhor, pra tua vida. Então, ore, namore, noive e case. E, você vai ver o sobrenatural do Senhor acontecendo na sua vida também. E, logo depois, irmãs, depois que nós casamos, né, nós acreditamos. Ele acreditou também no meu sonho de que era possível nós gerarmos filhos. E, depois de dois meses e meio de casamento, debaixo da potente mão do Senhor, nós estávamos no centro da vontade de Deus. O Senhor me concede a dádiva de poder gerar filhos. E, naquele momento, eu sei que eu fui curada porque eu tomei posse da vitória. E, ali no meu ventre, existia já um ser crescendo. E, no dia 14 de abril de 2013, nascia o Filho da promessa. O Filho que o Senhor um dia me prometeu. Porque, diferente de nós, que prometemos e nós não cumprimos, o Senhor, Ele é fiel para cumprir em nossas vidas. E, aí, eu tive o meu filho, o Andrew Luiz, né, que, hoje, tem cinco anos de idade. Vai fazer seis anos, agora, dia 14 de abril de 2019. E, depois do Senhor, depois de um ano e oito meses, o Senhor me concedeu mais uma dádiva de poder gerar mais um filho, que denominamos João Marcos, né, que nasceu, logo em seguida, depois do ano, depois de um ano e oito meses. E, aí, você me pergunta, a gente fala assim, ué, mas você não podia ter filhos. E, o Senhor é assim. O Senhor, Ele faz o impossível acontecer em nossas vidas. E, para dizer que Deus é Deus na minha vida, eu, agora, que carrego mais um filho. Promessa do Senhor para a minha vida, né, para a tua vida também, porque eu sei que essa criança que eu estou gerando aqui, Ele não vem por acaso, Ele tem um propósito aqui nesta terra. Então, se você está passando por um momento difícil, quem sabe você já esteja desenganado dos médicos, creia que o Senhor, Ele é contigo. E Ele vai fazer o sobrenatural do Senhor na tua vida. Creia e toma posse.